Bem pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui na loja da BMW embaixo desse calor que tá só começando agora o verão de novo aqui em Orlando e tá muito quente, tá fazendo em torno de 34. Mas bem, o seguinte, a ideia desse vídeo não é estar falando sobre temperatura, mas sim quanto que tá custando a nova BMW i8 2020, zero quilômetro aqui nos Estados Unidos. E de quebra também vou estar mostrando quanto que tá custando a nova BMW M5 2020. Então não esquece, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comente nem que seja uma vírgula que já ajuda demais o canal, até mesmo pro que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo e assim posso estar te sugerindo mais vídeos assim que eu lançar. Então agora sem mais enrolação, bora ao vídeo. Olha só que máquina, gente, fala sério, né? Essa aqui é a nova BMW i8 2020, zero quilômetro. Inclusive eu já fiz o test drive com a BMW i8, se você ainda não assistiu, tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo onde eu mostro em mais detalhes. Parte interna, o barulho dela, o ronco que esse carro acaba tendo. E pra quem não sabe, é um ronco emulado que esse carro tem. Se você quer saber mais, é só assistir o vídeo que tá na descrição desse aqui. Mas a ideia desse vídeo principal é de mostrar o carro ao redor, fazendo aquele walking around, que é uma chamada aqui, onde eu mostro o carro por fora. E algumas coisas que dá pra ver através do vidro e depois quanto que tá custando, tá bom? Como eu falei pra vocês, essa aqui é zero quilômetro. 2020, ninguém foi dono dela, tá tinindo. Esse carro literalmente fizeram um trabalho de mágica nele. Como assim, mágica? Eles reduziram muito o peso desse carro na fabricação, fazendo tudo em fibra de carbono, gente. É um carro muito leve. Ele tem um motor fraco, vamos dizer assim, o de gasolina, tá? Ele tem um motor 1.5, só que daí tem mais um motor elétrico, dando aí mais de 300 cavalos de potência. Na verdade, até olha aqui, 369 cavalos de potência. Pra um carro leve como esse, ele faz de 0 a 100 km por hora, falando em quilômetros pra facilitar, em apenas 3.6 segundos. Olha só, que máquina, gente. É o carro que tem uma galera aí que conhece, né? Que até tem um youtuber famoso aqui, eu acho que é o John Vlogs, que tinha um desse, ou tem um desse. Olha só, carraço mesmo. O sistema de tecnologia dele é muito legal. Aqui ó, a camerazinha aqui na frente, ele tem câmera nas laterais e também câmera atrás. Olha que design legal aqui desse para-choque. Curte só, que máquina. A logo da BMW com o tonzinho aqui de azul, que é utilizado nos carros elétricos. Aí, detalhe, tá? Essa cor que vocês estão vendo aqui não é a cor oficial do carro, ele tá com um adesivo aqui ó, de proteção. Esse é somente um adesivo de proteção que eles colocam no carro pra poder até transitar com ele pra um lado, pro outro e tudo mais. Olha só que farolzão louco. Aproximar um pouco mais aqui. Aí, farol projetor de laser, laser light, com LED do outro ladinho ali. Sensor de estacionamento na frente e atrás. Isso que eu achei legal, gente. Farol em laser. Nunca testei o farol em laser, tá? Só do carro que eu fiz o teste de drive, mas nunca tive nada de me aprofundar nesse tema. Rodona que vem aqui é roda 20. Olha só. É claro que disco nas quatro rodas. Bonitona, né? Quanto que tá custando uma dessa no Brasil, gente? Eu chuto aí na casa dos seus 800 mil. Quero que vocês me comentem se eu acertei ou errei. Aqui ó, pisca integrado no retrovisor. Tom de cor diferente da carroceria, vindo de preto, aquele black piano. E o interior, olha como é, ó. Mas não esqueça, se vocês quiserem ver em detalhes o interior desse carro, é só olhar o link que tá na descrição desse vídeo aqui. Mostrei em detalhes pra vocês, acabamento de porta, como abre a parte do motor, tudo mais. É só vocês acompanharem o link que tá na descrição desse vídeo. Esse tom aqui de azul do lado é somente pra proteção, tá? Esse carro é zero quilômetro, como eu falei pra vocês. Então isso aqui foi colocado pra evitar de uma porta encostar na outra quando estiver movendo, esse tipo de coisa. Ó, cupê. E aqui atrás, em vez de você ver aquele motorzão monstruoso, não esqueça que ele é um carro elétrico. A parte mais forte dele, vamos dizer assim, é um motor elétrico, já que o motor a combustão tem somente 1.5. Aí. Roda a traseira também, segue no mesmo padrão da dianteira. Dá a impressão que essa traseira era maior, mas não é o mesmo tamanho 20. Olha aí, freiozão. Caprichado. E o que eu gosto muito nesse carro aqui, gente, é o design. Olha só que loucura isso. Ele vem com ar aqui pela lateral, ó. E ele faz um túnel de vento e sai pra aqui, ó. Reduzindo assim o impacto do vento com o carro e dando mais aerodinâmica. Assim, melhorando mais a velocidade do carro. Olha que loucura. Tem gente que não gosta desse carro. Eu particularmente acho legal. Eu acho alto o valor dele. Pela desvalorização que ele acaba tendo, tá? Isso aí, sendo um pouco sincero pra vocês nessa questão. A desvalorização dele é bem acentuada. Porém, é um carro exótico. Como você pode ver, chama muito a atenção. Muito, muito lindo. Ó. E oito. Eles mudaram alguns detalhezinhos aqui na cor interna da fonte. Nessa 2020. Mas, olhando a 2020 com a 2019, 2018, 2017, por exemplo, você não percebe nada de diferença no acabamento do carro, em detalhes a mais. Eu achei que eles poderiam ter feito alguma coisa diferente pra dar um tchan a mais, né? Olha só. Olhando pra aqui, essa é a visão que teria do interior, ó. Mas não esqueça. Vídeo completo pra vocês. Até mesmo no test drive, tá na descrição desse vídeo aqui. Olha só. Carro muito animal. Questão de acabamento dele. E eu sou suspeito de falar de BMW, porque é um dos carros que eu mais gosto, gente. Já tive uma BMW M5 e foi um carro, assim, inesquecível. BMW, vocês sentem a diferença? Esse aqui é de fibra de carbono, né? Porém, esse aqui é de metal normal. De ferrinho. A lata dele, você encostar a mão, você já sente a diferença. Quando você pressiona aqui, e você pressionar um Corolla, por exemplo, você já sente a diferença da qualidade de um carro da BMW. Opa, deixei a marca de dedo aqui, ó. Tira, 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 tira. Deu, tirei. Cara, tem que organizar tudo pra não deixar tudo marcado. E agora, Anderson? Quanto está custando? Como eu falei pra vocês, é uma 2020 BMW i8 Coupé. Ela vem com motor 2.5, sistema de som da Armand Cardon. Seis marchas. Ó, 141 cavalos tem um motor a combustão e o restante vem tudo da parte elétrica, tá? É um carro de 3 cilindros, olha que doideira. Diferente demais. Ah, deixa eu ver aqui. Não posso... É o esse? É aqui. Beleza. Aqui, ó. Ó, 141 é do motor elétrico e 228 é do motor a combustão. Então, eu fiz uma inversão aqui. Mas agora, quanto que ele está custando? Seguinte, também tem consumo de combustível, né? Ele faz de 27 milhas o consumo na cidade. A média dele é de 27 milhas. Não é nada mal pra um carro com essa potência em cavalaria. Esse aqui é o consumo dele elétrico, ó. Então, tem que vocês entenderem um pouquinho melhor pra poder entender aqui. 3 horas de 240 watts, tá, 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 tá. Aquelas frescuradas todas de número. Agora, o preço dele tá aqui, ó. 157.095 dólares. 157.095 dólares é o preço dessa BMW i8. E agora, eu vou estar mostrando quanto está custando a nova BMW M5 2020. Olha aí. E depois, eu quero saber de vocês se vocês comprariam uma M5 ou essa famosa i8. Ah, mas assim, o papai chora. Meu Deus do céu, olha que máquina, gente. Essa aqui é a nova BMW M5 2020. Como eu falei, ela recém chegou aqui na loja. Tanto é que eu tive que vir aqui pro outro lado, na parte da lavação e ali, ó. Tive que vir pra cá pra poder mostrar esse carro pra vocês. Até com plástico de proteção. Ó, como eu falei na questão de transporte e tudo mais. Essa é a famosa BMW M5 que vem com motor 4.4 V8 de 617 cavalos. 617 cavalos. Sensor fica ali embaixo, ó. Um dos sensores que esse carro utiliza. Câmera frontal, lateral e traseira também. Assim como os sensores laterais, frontais e traseiros. O farol dessa, diferente da i8, ele é um BMW... Aqui, ó. BMW é o sistema deles, né? BMW Adaptive LED. Então, é um sistema de LED adaptativo com saída projetor. Olha só. Que lindos. Que lindos. Esse carro é ligado, gente. Você não tem noção. Essas linhas aqui, ó. Elas ficam desenhadinhas, acesas, de leve. Não aquela coisa espalhafatosa, sabe? Que dá um charme monstruoso pro carro. Além de ser todo cheio nos detalhes, ó. Como você pode ver ali, é como se fosse um aço escovado. Depois vem o cromo. Depois aquele trabalho ali que foi feito também no cromo. E olha que coisa linda, gente. Como eu falei pra vocês, são 617 cavalos no monstro desse. Ronco delicioso demais. Nunca fiz o test drive dela no canal. Como eu falei pra vocês, já tive uma. Só que era uma 2004. Quem acompanha o Instagram já deve ter visto lá. E olha só que rodona. Tamanho da roda, 20. Olha que lindo. Olha o tamanho do disco de freio. Olha isso aqui. Monstra. Quase o tamanho da roda inteira aqui, só de freio, ó. Pinsa ali, azulzona, linda. Aqui, ó, desse vinho da M. Lembrando que tem BMWs. Que tem o pacote M. Que é o Sport Sport. O pacote Sport da BMW. Porém, não são M, tá? Mas, no caso, essas que é uma M5. Então, ela realmente é uma M. Olha aí, que coisa linda. M5. É o carro que a Madonna utilizava até há pouco tempo. Não sei se ainda tá utilizando mesmo, mas... Curte que máquina, gente. Curte que máquina. Sou apaixonado por esse carro. Apaixonado, literalmente, por esse carro. Muito mais do que pela i8. Então, eu quero que vocês comentem se vocês preferiam a i8 ou essa M5, tá? Olha só que máquina. Pneu Pirelli. P0. Olha aí. Lindaço. Lindaço mesmo. E o bom desse carro é que ele tem espaço pra mais pessoas. Enquanto a i8 não tem muito espaço. Carro bem executivo mesmo, tá? Carraço. Olha aí. Os sensores laterais aqui também. E olha aqui a traseira da bicha. E essa aqui é a Competition, tá? Que ela tem... Nossa, que tanto tá que eu tô falando hoje. Tem a BMW M5, sem ser Competition. Que é 707 cavalos e a Competition são 717. Aumenta 10 cavalos, pelo menos pelo que foi passado pra mim e pelo pessoal aqui. É aqui, ó. O bumper traseiro, o para-choque traseiro, ele vem em duas cores. O Black Piano e mais a cor original do carro. Isso aqui eles tiraram pra até poder fazer o próprio transporte e tudo mais. Mas aqui ele vem em uma tampinha que deixa bonitinha. Olha aí. Nada de tão grande inovação aqui nos faróis traseiros. E claro que tem aquele acabamentozinho todo da BMW e tal. Mas nada de inovador no farol traseiro. Olha que máquina. Aqui na parte interior, olhando pro lado do carona. Olha só. O couro que eu utilizo na BMW também é todo diferenciado. É tudo muito melhor. Cambiozão. Uau. Cambio automático, gente. Cambio automático. Painel bonito demais. Olha aí. Bem moderna. E agora eu quero estar mostrando pra vocês quanto tá custando. Ah, o que é legal nesse carro aqui também é o retrovisor. Além do teu pisca integrado, ele tem esse acabamentozinho aqui, ó. Curvado pra parte interna. Que deixa o carro com uma cara um pouco mais agressiva, sabe? Olha aí que máquina. Delicioso demais esse carro. E agora, quanto tá custando, Anderson? Quanto tá custando uma BMW M5 dessa? Vamos falar aí de 2020 BMW M5 Competition Sedan. Aí, 124.245 dólares. É mais barato ainda do que a i8. É questão de consumo. 15 na cidade, 21 na highway. E eu, sem sombra de dúvidas, eu compraria essa aqui ao invés da i8. Mas eu queria saber de vocês, se vocês comprariam a i8 ou a BMW M5? Vai aí, comenta. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça que é somente um vídeo walking around, que é dando a volta ao redor do carro e mostrando o quanto que custa. Mas se vocês querem detalhes desse carro da M5, por exemplo, interno, me comentem bastante o que vocês querem que eu retorno aqui e faça um vídeo detalhado da parte interior. Mas se vocês quiserem o interior da i8 e mais detalhes sobre a BMW i8, também tem no canal, como eu falei pra vocês desde o início, o link na descrição desse vídeo aqui, mostrando o test drive nela e tudo mais. Valeu, até mais e tchau, tchau.